Uma carreta carregada com carga de dinamite tombou e interditou a BR-116 na cidade de Itaubim. O acidente foi próximo à comunidade de São João. As polícias militar e rodoviária federal, além dos militares do Corpo de Bombeiros, foram acionados. Embora seja uma carga perigosa, a polícia militar informou que os explosivos não tinham espoleta e cordel para detonação. Mesmo assim, havia risco de explosão. O núcleo de emergência ambiental e o exército também foram acionados.